Deixa-me me levantar de mim Sou novamente quatro horas No nosso lixo, no meu futuro, no meu presente Entre todos os direitos que se atrasam para salvar Atopelados me morreram, me fugiam, me nasciam Me perderam, me viveram Tão depressa, tão depressa, tão depressa Sou novamente quatro horas No nosso lixo, no meu futuro, no meu presente Entre todos os direitos que se atrasam para salvar Atopelados me morreram, me fugiam, me nasciam Me perderam, me viveram Tepressa, tepressa, de chai A viver doce, tepressa, de chai Que Deus vi, bério, meu Deus Diversa demais Ai, meu Deus Que Deus vi, bério, meu Deus Que que Deus vi, bério, meu Deus E de repente o telefone Toca que é você Do outro lado me ligando Devolvendo a mim o sonho Meus bobaixos Pra me lembrar o que eu fui A coisa mais prega que posona, que você vai me derrô Pô! Isso tem Fugi! Me dá Fugi 50 Você do outro lado me ligando Devolvendo a minha insônia Me despontagem Pra me lembrar que eu fui A coisa que mais prega que cozona Você vai e me perdoa Apresentei Gui? É, é Sai da frente, filho da puta! Sim, novamente, quatro horas Eu ouço o lixo Do futebol Do presente As serinhas que se amizam Pra salvar, atropelados em poder E fugir E rancir E perder E perder Não me pressa Não me pressa Não me pressa Deite, quatro horas Eu ouço o lixo No futuro No presente E futura As sirenes que se amizam Pra salvar, atropelados em poder E fugir E lancer E perder 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 E perder